Eu só quero ressaltar, o mestrado em comunicação e semiótica, antes que alguém pense em alguma coisa, ele é... Semiótica é estudo da linguagem, linguagem verbal, oral ou escrita, sonora ou visual. E eu fiz na comunicação e semiótica, e era um tema já ligado à questão ética, mas de governança corporativa, que era assim, como é que as empresas fariam para obter confiança, ou criar confiança em demonstrações financeiras. Vocês vão ver pelo ano lá, 2008, foi o ano da grande crise de confiança, foi a crise subprime que está aí até hoje. Então, é assim, como é que você tem nessa linguagem, que é a linguagem das demonstrações financeiras, que é hermética para muitos, e como é que consegue confiança nessa linguagem. Essa questão de ética, eu tenho uma historinha que é interessante, que o sujeito que atravessa um farol vermelho, cruza um farol vermelho, e o guarda o para, logo em seguida. Aí o guarda chega para ele, meu amigo, eu só não vi o farol vermelho. Ele falou, o farol vermelho eu vi, eu não vi o senhor. Então, ela remete para a gente uma questão que é de ética de avaliação. Aí a balancinha está de um jeito ou de outro. Ética é refletir sobre a moral. Moral é lei, é conjunto de normas e assim por diante. Mas mais importante que essa reflexão, ela é o reconhecimento da existência do outro. Isso aí a gente vai frisar várias vezes a existência do outro. O Aristóteles falava que a ética serve para quê? Para buscar a felicidade. Olha que coisa interessante. Buscar a felicidade. Na ética lá, Nicômaco, ele fala sobre isso. E qual seria essa forma de buscar essa felicidade, de assegurar que ela exista, uma maneira de organizar a sociedade? E ele escreve a política para dizer isso daí. Então, essas duas perspectivas, da busca da felicidade e a consideração do outro. Vem o nosso filósofo, Tom Jobim, lá que é impossível ser feliz sozinho. Então, a gente trabalha com essa perspectiva de que existe o outro. Toda a nossa reflexão ética é baseada nisso. Eu, como professor de ética, na verdade, a gente já existia a disciplina Estudo dos Problemas Brasileiros. Vários de vocês fizeram Educação Moral e Cívica, no primário, eu vi no YouTube. No primário, depois fazia a Organização Social e Política Brasileira, a OSPB, no colegial. Pior ainda. E depois tinha a EPB. Durou 20 anos durante a ditadura, foi sair no meados dos anos 90. E aí, no lugar dessa disciplina, apareceram algumas outras propostas. Bissociologia, queria discutir os processos sociais, psicologia, filosofia. E nessas disciplinas, eu encaixei em algumas delas. Então, informática e sociedade, desenvolvimento científico e cidadania, ética para sistemas de informação, que lida com esses aspectos. E os alunos perguntam, professor, para que eu tenho que saber isso? Eu estou fazendo ciência da computação. Eles perguntam a mesma coisa em SEV, Comunicação e Expressão Verbal. Eles perguntam a mesma coisa em uma série de disciplinas, na casa da PUC, que a PUC tem uma disciplina obrigatória lá, duas, três, de introdução ao pensamento teológico, porque é uma escola confessional, tem isso aí. Eles perguntam, mas para que eu tenho que saber isso daí, se eu vou ser programador, analista? Por que eu tenho que saber isso aí? Aí eu recorro à minha amiga Terezinha Rios e falo assim, porque você merece, você merece ter essa informação, você merece ter essa possibilidade de avançar no seu conhecimento, como pessoa humana, de ter essa possibilidade. Aí fica assim, ele não acredita muito, evidentemente ele não acredita nessa... Aí eu digo para eles o seguinte, geralmente essas disciplinas são colocadas no final do curso, e eles estão para se formar, embora muitos deles lá não se formem, mas, teoricamente, eles estão lá no quarto, no quinto ano, na engenharia, no caso, para se formar. Eu digo o seguinte, vocês se formando vão obter o diploma e vai existir uma cerimônia, de colação de grau. Ela pode ser chique em um lugar assim, mas vai ter uma cerimônia de colação de grau. Em algum momento, alguém vai lá com poder, o reitor, e vai dizer assim, agora você é analista de sistemas, agora você é cientista da computação, engenheiro de computação, tecnólogo em redes, alguém vai dizer isso daí, é um ato elocucionário, é um ato de poder, dizendo, é aquilo que dá a habilitação, a graduação para você, a outorga do grau. Só que antes disso, antes de você receber essa aí, vai ter algumas, alguns chamam de micos, outros dizem que é o juramento. Deixa eu abrir aqui. Eles vão fazer um juramento, e esse juramento, eu fiz lá, capturei vários, resumi, eles são resumidos mesmo, porque o pessoal fala, tem dois tipos de discursos, os bons discursos e os longos. Então, geralmente, o pessoal de formatura, eles têm uns processos, eles organizam uns processos muito bem feitos. na hora de cumprimentar, eles chegam, todo mundo se afasta, só fica quem está dando a flor, que vai ser dada depois para os pais, e aquele que dá lá o canudo, que não tem nada, mas, de qualquer forma, todo mundo se afasta, porque o processo vai mais rápido, não fica todo mundo cumprimentando, todo mundo abraçando, beijando, essas coisas todas. Então, antes que você possa fazer essa, ter essa outorga de grau, você vai ter que fazer o quê? Alguém vai lá representando o grupo, levanta a mão e jura. Olha o que o pessoal de sistemas de informação, ciência da computação, também jura. No exercício profissional, como bacharel em sistemas de informação, serei fiel aos preceitos da honra e da ciência, promovendo o uso e o desenvolvimento da informática em benefício do cidadão e da sociedade, jamais me esquecendo de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Será que alguém acredita nisso? Ele está lá, levantou, nessa hora não tem piada. A piada vai para depois, eles levam mãozinha, eles desconstroem a cerimônia. Mas, de qualquer forma, eles juram isso daí. Eu acho que é um juramento bastante genérico. A gente, como professor, que vai, de alguma forma, acompanhar esses alunos, outras disciplinas também, você vê assim, será que eles estão sabendo o que está acontecendo? Então, essa é uma coisa importante. quer dizer, na graduação, seja qualquer um, alguém de vocês, todo mundo que tem a graduação, foi lá e jurou um dia. O que está jurando? É uma coisa muito genérica, eu acho. Aí eu fui recorrer ao juramento, que é clássico, eu vou pegar alguns trechos só, ele é maior que isso até, que foi um dos primeiros, que foi o tal do juramento de Hipócrates, que o pessoal de medicina jura, que o pessoal de medicina diz que vai cumprir. Então, ele já recorre a Apolo Médico, a Esculapio, Ígia, Panaceia, deuses e deusas, que ele vai acatar o juramento e vai procurar cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. Até aí está genérico. Só que aí ele vai, desce num nível que é mais específico. Talvez o pessoal não aguente tudo esse juramento. Isso aqui me interessa bastante. Honrarei o professor que me ensinou essa arte como os meus próprios pais. Partilharei com eles os alimentos e auxiliá-lo-ei nas suas carências. Ainda não estava proibido a mesóclise, ainda estava no juramento, não estava proibido, não estava evitando-se a mesóclise. Agora ferrou. apertei o botão e errou. Foi a mesóclise. Aqui, agora deu certo. Não, não, eu sou professor. Eu acho que os alunos têm que alimentar, sim. Essa parte é muito legal. É bem interessante. Eu achei muito legal. Então, olha que interessante. É bem específico, está vendo? Quer dizer, como é que a gente pensa num juramento de um profissional de TI que seja específico? O que ele vai realmente colocar? Mesmo em estado, não darei droga mortífera, nem aconselharei também, nem aconselharei, também não darei peçário abortivo às mulheres. Olha só a privacidade. Sobre aquilo que vir ou vir respeitante a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, e que não convém e que seja divulgado, guardarei silêncio como um segredo religioso. Prontoar eletrônico de paciente, essas coisas todas, poderia a gente fazer esse mesmo juramento. E se ele respeitar esse juramento, não o violar, se ele digne de gozar de reputação. Acho que a gente vive numa economia que é economia de reputação. Você vale pelas indicações que você tem, seja na web, seja na reputação que é imputada a você por certificações, por graduações, por mesma reputação que é das redes. Então, ele, entre os homens de todos os tempos, isso transgredir ou violar, que me aconteça o contrário. É bem corajoso. E aí, a gente fala para os alunos o seguinte, está bom, como é que a gente faz para pegar esse juramento e, quando jurar, estar realmente consciente do que está fazendo? A gente fala assim, tem que fazer o que a ética manda fazer, que é pensar, refletir, realmente fazer exercícios de reflexão, de pensar. e o Paulo Freire, ele coloca que essa prática de pensar, a prática, pensar o que a gente faz, pensar nossos atos, é a melhor maneira de aprender a pensar. Então, assim, o exercício da disciplina é um convencimento, com certeza, para os alunos, de que vai ser importante na atuação dele essa consideração do outro. se não por questão ética que cada um realmente gostaria de avançar, mas também o quê? A consideração com o outro, a empatia, vai fazer, com certeza, a produção de melhores aplicativos, melhores sistemas, a consideração do usuário é uma coisa muito importante. Então, de alguma forma, a gente acaba tentando convencer também por esses motivos. Para pensar isso daí, eu vou até avançar um, que é assim, só para dar o título, então, um pouquinho maior. A apresentação está disponível, acho que depois... Mas vai ficar no site. Isso. Ah, está legal, está ótimo. Então, esse daqui é uma maneira que a gente usa. O pessoal de sistemas gosta bastante, porque o mapa conceitual, diagrama de domínio, eles se adaptam bem. Só que quando se trata, por exemplo, de assuntos que são desenvolvidos, ele ajuda bastante a pensar, porque ele traz o quê? Ele traz afirmativas e dá para enxergar o todo. O pessoal usa, tem usado bastante, eu sou um entusiasta do mapa conceitual. Por exemplo, nesse mapa, sobre novas formas de trabalho, projetos, terceirização, temporária, assim por diante, saem algumas frases, por exemplo, são tiradas do livro A Corrosão do Caráter, lá do Richard Sennett, que é um livro de sociologia do trabalho, mas ajuda bastante eles a se pensarem e se refletirem como profissionais. Então, por exemplo, está dizendo o seguinte, que essas novas formas de trabalho, eles geram medo da perda do controle da vida. Como é que é manifestado esse medo de perder o controle da vida? É a perda do controle do tempo, com cronogramas irrealistas, a falta de papéis fixos, tal do job rotation, a falta de locais fixos, a consultoria vive muito isso, duplo crachá e assim por diante, a falta de presença dos pares. Se você tem um teletrabalho, tudo bem, não olha no olho. E isso acontece também em estruturas que são matriciais, quando um determinado profissional de uma função vai trabalhar em um projeto e ele está lá naquela função, trabalhando naquele projeto, e ele fala, mas como é que eu discuto com os meus pares? Cadê os outros DBAs que estão para eu discutir com gente que conhece os meus problemas, que sabe o que é difícil naquela profissão? Ele gera o tal do sentimento de deriva, que é o quê? Uma deriva ética, emocional, o tal do burnout, que seria a perda do sentido. Então, a gente vai construindo essas frases, e é lógico, não sai pronto, ele vai sendo construído e ajuda o processo de reflexão. Isso é uma coisa importante. Aí eu digo para eles o seguinte, gente, vocês têm esse ajudamento e estão em uma profissão não regulamentada. Estão em uma profissão não regulamentada. Aí vem aquele medo, aquele pavor. Antes que o pessoal saia para trancar a matrícula, mudar de curso, fazer qualquer outra coisa, eu falo para eles, gente, calma, vamos lá, eu explico o que é profissão regulamentada, dou exemplos, exemplos clássicos, medicina, direito, o engenheiro, o CRE, essas coisas, e digo para eles assim, olha, não se apavorem e nem fiquem muito felizes, porque o fato de não ser regulamentada não significa que não se tenha obrigações e proteções. Existem as duas coisas, tanto para o profissional como para a sociedade. E existem as exceções. Então, eu coloquei algumas exceções, alguns guarda-chuvinhas de proteção, que é várias empresas que têm plano de carreira, elas têm o quê? Política de carreira, tem lá o CBO, que exige profissionais com formação superior na área. Então, o diploma deles tem valor nesse ponto que eles vão ser reconhecidos e só o profissional com formação superior vai ter acesso. Existem vários concursos públicos que têm o quê? que requerem formação específica. A indústria, os institutos, a PMI da vida, protegem ou criam profissionais certificados que têm algum tipo de proteção e obrigação, claro, até de se certificar de novo. A gente vê algumas sociedades que são formadas basicamente por professores. SBC é o caso disso. A gente tem uma regulamentação e uma proteção e uma exigência muito grande da CAPES para todos os professores de ensino superior. A gente é obrigado a publicar se não morre, se não publicar, perece mesmo, não há jeito, não se recredencia em programas de pós-graduação, você tem de manter o currículo lá. Então, tem uma série de obrigações no recredenciamento de curso que são... Mas também tem o quê? Tem uma série de proteções também. Existem já obrigações, por exemplo, de universidades, elas não podem ter graduados dando aula, elas têm que ter uma cota pequena de especialistas em vias de obter mestrado e doutorado e assim por diante. Então, existe uma série de regulamentações também para os professores do ensino superior na área de TI. O MEC, os cursos de licenciatura em computação, eles fraquejaram, começaram nos anos 2000, a ideia era que todos os colégios teriam professores nos laboratórios de informática, professor licenciado mesmo. Eu acredito que realmente dá para fazer diferença alguém que realmente sabe o que é ensinar, conhece o ofício. Mas as licenciaturas não foram muito para frente, hoje devem ter pouquíssimos cursos de licenciatura, mas o MEC, o próprio nome já diz, é uma pessoa licenciada, com licenciamento para ensinar no ensino básico. Eu sou matemático, mas não sou licenciado em matemática, eu não posso dar, não sei como eventual, aulas no ensino básico. E aí tem algumas coisas que eu brinco com eles, que falam assim, tira lá o curso superior, porque real com curso superior tem cela especial. Não é pouca coisa, não. O guarda-chuva até poderia ser um pouco maior. Tira logo isso aí, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E até estagiário, gente, até estagiário tem direitos hoje em dia. O pessoal brincava muito com estagiário, mas hoje tem um recesso, já tinha seguro, tem direito a sair mais cedo quando é dia de prova para estudar, e assim por diante, desde que confirme lá que existe a prova. Mas é algum tipo de proteção. E aí tem outras, que são, por exemplo, no caso do CREA. Já deve ter falado, eu não vi as outras, não pude estar aqui ontem. Mas o CREA está lá no próprio objetivo dele, fiscaliza, controla, orienta e aprimora o exercício e atividades profissionais da engenharia elétrica, tem muita coisa a ver com informática, com computação, com TI, engenharia de telecomunicações, engenharia de controle de automação, engenharia eletrônica, eletrotécnica e engenharia de computação. Engenheiro de computação tem CREA. E todas, eles são assim, lá em Santo André tem engenharia de computação, tem civil, produção, materiais, mecânica, e o pessoal de computação, eles ficam assim, meio, puxa, mas para que a gente tem que, tanta física, tanta química, tanta, também fazem esse tipo de pergunta. engenharia de software ainda não é regulamentada pelo CREA. Aí me ocorre uma coisa interessante que eu tenho notado nos últimos tempos, que é o seguinte, desenvolvimento de sistemas, mesmo as disciplinas, elas mudaram para a engenharia de software. Quer dizer, o que vai fazer? Vai fazer produzir software mesmo. Por que esse nome engenharia? Então, o que a gente tem notado é o seguinte, a engenharia, o nome engenharia, traz o que? Algumas, um modo de fazer software, que tem projeto, que tem métricas, que tem qualidade, que dá para calcular, ou seja, dá para garantir de alguma forma que aquilo vai ser produzido não artesanalmente. Então, eu tenho notado que várias disciplinas que eram de desenvolvimento de sistemas, tenho usado, mudado para a engenharia de software, no sentido de, talvez, trazer esse modo de desenvolver da engenharia. Alguma coisa assim, como se fosse uma certeza maior de que aquilo está sendo produzido de uma forma que tenha alguma garantia. Que você saiba que tenha projeto e que você vai executar aquele projeto. Ou tornando atrativo para que possa ser ou tornando atrativo para que possa entrar dentro do hall. Então, a engenharia de software é bem recente, a própria SBC, por conta da ACM, está colocada, mas ainda não tem muitos cursos, mas a disciplina de engenharia de software está em vários currículos. Você olha, já não se tem mais a análise e desenvolvimento de sistemas. Parece que a análise de sistemas virou uma coisa ultrapassada. Então, talvez... New name. É, talvez seja realmente uma maneira de dizer o analista de OIM virou de reengenharia, virou... São novos nomes para as coisas. E aí, eu entro no seguinte. A questão do... Eu andei analisando essa questão de impacto, a consideração em relação ao outro, e achei essa palavra... fiquei com medo até, a bomba aí... Potencial lesivo. Acho que eu tinha algumas perguntas nesse sentido. O STF, ele admite a regulamentação e exigência de diploma e ou de filiação compulsória ao órgão regulamentador quando houver potencial lesivo na atividade que ele exerce. O mesmo raciocínio é usado pelo Executivo para sanção de inúmeras leis que regulamentam profissões. Então, eu fui pensar o seguinte. Será que informática tem esse potencial lesivo? Então, se tem esse potencial lesivo, então, deveria ser regulamentada. O próprio Supremo está dizendo isso daí. O Executivo também, ao regulamentar uma série de profissões. Aí, eu fui um pouco mais. No projeto de lei 1561, lá de 2003, que a SBC patrocina, indica, eles também têm essa palavra. O requisito fundamental para regulamentar esse mandamento constitucional para profissões específicas apoia-se na possibilidade de o exercício de uma determinada profissão poder causar sério dano social, principalmente relativo à exposição de vidas humanas e riscos. Então, eu falei, nossa, fiquei com medo. Realmente, no caso da informática. E agora, eles dão uma quebrada assim. Não havendo riscos para a sociedade ou existindo outros mecanismos mais eficazes para a sua proteção, como ocorre na informática. Recomenda-se, em nome do interesse social, da eficiência, da qualidade, dos bens e serviços oferecidos à população, a prevalência da liberdade sobre o antidemocrático, o cerceamento do direito ao exercício profissional. Então, o argumento que está se utilizando é que informática não causa danos. Informática não é lesiva. Deve ter outras coisas. aí eu catei lá algumas coisas que eu achei que tinham uma possibilidade grande de riscos e danos. O caso lá da Bosch, embora eles tenham avisado a Volkswagen, de que, olha, tem um software, aí se dá para configurar o software para ele perceber que está sendo, o carro está sendo testado e diminuir potência para diminuir a emissão de poluentes, essas coisas todas. então a Volkswagen está com um grande problema aí pela frente por conta do software que, exatamente, porque não é a arma, exatamente, você diz o seguinte, você faz um software que, olha, ele permite que você faça um drible, uma chicane, quer usar, não quer usar. Então, alguém tomou a decisão de vamos usar. Então, exatamente, não é o software que está, mas, de alguma forma, tem aquela pergunta, o analista, o projetista, ele sabe o que está projetando, ele sabe como pode ser usado, ele, por exemplo, você vai fazer alguma coisa relativa à questão fiscal, você não vai chegar para a pessoa e falar assim, eu posso fazer aí um, controlar o estoque, mas não contabilizar, você vai falar, não, não posso fazer isso daí. Alguns profissionais regulamentados, um contador, por exemplo, você faz uma proposta dessa, ele fala assim, puxa, meu CRC está em jogo, não poderia fazer, evita um pouco mais que talvez esse profissional não. O outro caso, é o caso lá da, esse não foi, da Prodazem, da violação do painel do Senado Federal. O outro é o prontuário eletrônico, que está meio espichado, mas o prontuário eletrônico de paciente, que tem de ter uma série de proteções e poderia ser, ao ser violado, causar um grande transtorno, um risco grande, é um painel de um avião da Embraer, acho que um executivo da Boeing falou que a Boeing era uma empresa de software, um software só que voava também, porque realmente um avião hoje é um software que voa. Esse aí é o carro do autônomo, do Google, que deu umas batidas já algumas vezes, mas o principal, acho que foi o da Tesla, que ocorreu recentemente, que não percebeu um caminhão e entrou embaixo do caminhão, ele não tinha, diz que foi uma luz que bateu e o caminhão não foi percebido pelo automóvel e causou uma vítima fatal, o motorista, não é motorista, o passageiro, a pessoa que estava lá, acabou falecendo. Então, a questão que acho que já estava colocada, quem é que faz isso aí? O que a gente vê em profissão regulamentada é que o analista, o engenheiro, por exemplo, que calculou a passarela lá, a ciclovia lá, os engenheiros que eu conversei falaram assim, ele dimensionou, tenha pouco peso para aquele tipo de, como se não tivesse maré, não tivesse, aquele tipo de força da natureza, nunca tivesse existido isso aí antes daquela ciclovia. Então, quem vai ser responsabilizado? Os engenheiros. Então, a regulamentação traz isso aí também, sim, você vai responsabilizar profissionais. É difícil, porque existe lá a ideia que a gente tem de um corporativismo, que demora para fazer um processo desse tipo, até porque tem que avaliar muito bem, não se pode fazer, mas existe essa possibilidade. E aí, só para curiosidade, fui ver que profissões que não são regulamentadas e se causam realmente grandes riscos e danos para serem regulamentadas. Então, eu encontrei arquivista, deve ser muito arriscado mesmo, atleta profissional de futebol, para quem está a três pontos acima da zona de rebaixamento, os caras realmente deixam a gente no coração, na mão. bibliotecário, olha, o risco que é colocar um livro no lugar errado, classificar errado um livro. Então, comerciário, eu não estou desmerecendo a profissão, mas, assim, comparado, por exemplo, com o risco que nós, profissionais de TI, podemos causar, e eu falo isso para os alunos, por desleixo, por falta de busca de conhecimento técnico, por uma série de coisas. Ou por maldade mesmo. É, por maldade mesmo. Mas, então, o enólogo e o sommelier realmente alguém produzir ou indicar vinho ruim dá um dor de cabeça bem grande. Taxista, turismólogo, gente, repentista, o cara fazer uma rima ruim. Então, eu falei, cara, essa, eu achei, assim, o argumento que eles estão usando é muito fraco nesse sentido. É, exato, porque, se realmente tem, se o argumento vai pelo risco que pode causar, e eu não deixo por menos, reflitam e podem, sim, causar muito risco. Então, foi só uma curiosidade. E aí, assim, eu pensei numa proposta que seria, assim, hoje já existe, em várias profissões regulamentadas, algo do tipo, os engenheiros, qualquer engenheiro pode assinar uma planta simples, mas se ele quiser construir uma ponte, se ele quiser construir, ele não vai poder, ele tem que ser um engenheiro civil. O Conselho Regional de Química, por exemplo, dá uma série de habilitações, dependendo do curso, da formação do aluno no bacharelado, ele tem determinados tipos de habilitações. As mais completas são 12, 13 habilitações que ele pode fazer. se você vai fazer uma calçada, você não precisa, embora às vezes até ajudasse um engenheiro civil, mas se você vai construir um prédio, uma ponte, você precisa. Então, uma ideia que eu tenho discutido é assim, se a gente conseguisse separar um pouco aquilo que é complexo, que é passível de, estando num conselho, emitir-se ARTs, anotação de responsabilidade técnica. Para projetos, o quê? Projetos, desenvolvimento e implantações de grande impacto socioeconômico. Então, como é que eles se caracterizariam? Então, por exemplo, muitos usuários e locais, os 3V lá do Big Data, grande variedade, grande velocidade, grande volume. Questões envolvendo privacidade, por exemplo, prontuário eletrônico do paciente, sigilo fiscal e financeiro, registros contábeis e fiscais, regulações financeiras pelo Banco Central, por exemplo, bancos de investimento, consórcio, qualquer um que lida com poupança alheia, ou seja, a pessoa ter responsabilidade sobre aquilo. Qualquer e-government, qualquer software que seja de governo. Processos eleitorais e assim por diante. Então, eu imagino que, não sei quão longe está, e acho que talvez seja perto, uma regulamentação, talvez realmente vá nesse sentido, de a gente estabelecer algumas coisas que sejam habilitações mesmo. Eu não sei quanto isso, isso, eu não tenho base para discutir isso daí. Eu trabalho, eu coloquei no título da palestra a ideia de que a gente está produzindo, está fazendo, formando pessoas que, ao se formarem, assumem compromissos com a profissão, com aquilo que escolheram, e tentam chegar nesse momento de entrar no mercado de trabalho, de fato, bem preparados, refletindo bastante sobre aquilo. então eles têm essa ideia de o que é um software que, de fato, precise de alguém assumir, alguém realmente ter aí uma responsabilidade. Então, aí talvez ficaria da forma como outras profissões. E é isso.